Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem e esse é mais um vídeo para o canal. O vídeo de hoje é um vídeo muito diferente. Gente, eu fui no mercado e vi essa Fanta, Fanta Mistério, gente. Olha isso. Ela não diz o sabor dela, ela só diz que é um refrigerante de fruta, então pode ser de melancia, jaca, pitanga. Por que não? Nunca ficou com vontade de experimentar um refrigerante de jaca? Ia ser gostoso, não? Então, gente, ela não diz o sabor dela e eu vou abrir ela com você. Eu tô muito ansiosa para saber qual que é o sabor desse refrigerante e contar aqui para vocês o que eu achei, o que tem aqui dentro. Eu não sei o que tem aqui dentro, imagina. Olha, é muito mistério, gente. Olha isso. É completamente misterioso. O que será que tem dentro dessa lata, hein? Gente, mas olha a embalagem dela. É completamente preta, é completamente mistério. Não tem como saber nada sobre ela. Não tem como saber nem a cor do refrigerante, gente. Eu não tenho noção do que tem aqui dentro. Será que eu tomo? Gente, eu tô com medo de tomar isso. Vocês não estão entendendo. É muito preta. Olha isso. Não dá nem para ver, ó. É muito preta. Meu Deus. Será que eu tomo? Matheus, eu tomo? Tomo? Ai... Tá bom. Gente, se acontecer alguma coisa comigo, vocês já sabem. Vamos lá. É a Fanta que... Sei lá. Olha, eu tô com medo. Tá, eu vou tomar. Calma. Calma, gente. Olha, gente. Brincadeira. É. O Matheus tá todo querendo tomar ali também. Tá todo curioso. Então... Eu acho que é de jabuticaba, gente. Pela cor... Não. Não, acho que é de laranja. É de laranja, mas é... É que nem o Chaves lá, sabe? Do tamarindo. Tem gosto de um... É mais ou menos aquilo. Porque tem... É... Cor de jabuticaba, mas o gosto de laranja. Gente, eu queria... Tirar uma dúvida. Se todas as latinhas têm o mesmo gosto. Por isso eu peguei duas aqui. Eu vou abrir essa aqui agora também, ó. Pra gente experimentar assim. Todas é igual. É... É bom. É bom. Você tá querendo... Gente! É que vocês... Eu não vou filmar a cara que o Matheus tá aqui atrás querendo tomar, né? Meu Deus. Eu vou dar aqui pra ele, pra ver o que que ele acha. Vamos ver. Eu vou falar a reação dele aqui. Ah, não! Agora eu perdi o refrigerante. Já era. Já tomou. Tomou tudo. Matheus! Ele vai tomar tudo. Mas eu vou... Olha! Ó, se vocês querem saber se é bom, olha isso aqui. Ele tomou tudo! Tomou tudo! Vou abrir a outra aqui com vocês. Eu fiquei com curiosidade de saber se todas é o mesmo sabor. Minha curiosidade, cué. Cada um com a tua curiosidade, não é? É verdade? Estão todas o mesmo sabor. Se não é, não sei. Vou descobrir agora. Peguei duas pra isso. Gente, antes de eu abrir aqui essa latinha, gente, se inscrevam no canal. Se gostou desse vídeo, já dê seu joinha ali. E é isso. E comentem que tipo de vídeos que vocês querem ver aqui no canal, tá bom? Ok? Então é isso, gente. Vou abrir aqui. Então, gente, eu vou abrir aqui. Vamos ver. Ai, que medo, né? Vou pegar outro copo pra gente ver aqui. Boa! Gente, é muito preto. Dá pra ter noção aqui no vídeo quanto é preto? Olha! É muito preto! Nossa, é muito preto. É muito diferente do que eu já vi de refrigerante. Olha que eu tomo refrigerante, porque eu adoro refrigerante. É muito preto. Deixa eu experimentar aqui. Peraí que eu fiquei indecisa, gente. Deixa eu pegar aqui. Vou tomar duas, ué. Opa! Eu não sei. Tô com dúvida. Eu tô com dúvida. Parece o mesmo, mas não parece. Eu não sei, gente. Eu não sei. Realmente é um mistério isso daqui, gente. Realmente. Mas é gostoso. Vale a pena. Experimentar essas coisas diferentes, né? Realmente eu não sei. Mas é muito gostoso. Vale a pena, tá? Gente, e é isso. Eu vou ficando por aqui, tá bom? Beijo no coraçãozinho de vocês. Tchau, tchau.